Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, a voz dele é tão idêntica que nós vamos conversar agora com Jocelyn, normal, ele vai tirar o chapéu só pra vocês, eu vou ter uma honra de tirar o chapéu dele aqui vou colocar aqui no meu colo aqui nós vamos conversar com ele aqui agora a voz dele, não é que ele é o imitador é idêntico ao apóstolo Valdemiro Santiago Jocelyn, boa noite Boa noite essa é a minha voz original, inclusive o pessoal acha que eu pareço com Robinho eu tenho um estilo de forte você parece Robinho um pouco é, a minha apelida é Robinho e o pessoal fala assim que é Robinho Valdomirim aí um se comenta lá essa é a minha voz, tem pessoas que nem acreditam eu falo assim, cara, mas como é que tu dá conta de imitar o apóstolo? sua voz é normal demais aí eu falo assim, pois é, filho eu consigo imitar força mais o grave um pouco é o grave só que aqui eu falo pra você o dia todo e não canso eu não forço tanto as cordas vocais aqui, eu não forço igual os outros imitadores, eles forçam muito e eu não eu já falo normal entendeu, então o pessoal fala assim fala assim, cara, não tem nada a ver a sua voz, cara, com o Valdemir aí, cara, inclusive eu encontrei um cara com esses dias e ele falou assim fala, conversa normal, eu conversei normal mas não tem nada a ver, cara cara, é dom mesmo falei, é dom, cara infelizmente é um dom gente, é dom não tem como vocês viram aí vamos botar o chapéu de novo aí bota o chapéu aí, Valdemir vamos transformar transformar agora no personagem agora, viu Valdemirinho vamos aí se encerrar a matéria agradecer o povão vou pedir a todos vocês também se inscrevam no meu canal Eduardo Veiga compartilhem minhas matérias deixa o joinha lá eu em busca aí de talentos e tô aqui hoje com o Valdemirinho tá estourado aí nas redes sociais de todo o Brasil, viu morador de Aparecida de Goiânia aqui no estado de Goiás mas é natural da Bahia o pessoal da Bahia tá fazendo sucesso, viu vem pro Goiás estoura aqui no Goiás Goiás aqui é o pessoal tem que mudar tudo pra cá, viu prazer é muito grande pra mim é uma honra estar aqui com você entrevistando você e a gente fez o apelo aí esse programa de televisão Eliane Ratinho Rodrigo Faro né Danilo Gentil é o sonho dele estar lá e pode ter certeza que ele vai chegar lá e a gente agradece também os outros canais daqui local primeira TV que deu aí oportunidade pra ele TV Gazeta TV Gazeta um abraço pra vocês né o pessoal do YouTube aí que que tá junto aí parceiro da gente estamos aqui hoje vamos fazer a despedida dele aqui pra ele agradecer o povão também e peço a todos vocês vamos seguir o canal dele viu entrar nas redes sociais lá e segue eu também dá uma força pra mim aí pra nós continuar aí correndo atrás de artista pra estar mostrando aí pra todos vocês vou deixar a palavra agora com ele viu Valdemirim o soze aí do apóstolo Valdemiro Santiago prazer todo meu que Deus te abençoe que Deus te conselha assim um repórter que você é um repórter de mão cheia obrigado e você vai crescer na vida é eu te vejo você fazendo reportagem de uma grande TV que você ia ter um jeito artista é você ia ter um jeito de artista você já chega já fala como artista você veio ali fora já falou comigo já apareceu um artista um jornalista de alto padrão e Deus vai te apençoar Deus vai te honrar e aí vai dar certo vai dar tudo certo é só crer naquele crer naquele que tudo sabe que tudo vir tá bom Valdemiro Deus te abençoe hein um abraço vamos em frente vamos em frente tamo junto gente e quando eu tiver quando eu tiver lá em cima eu quero que você me entrevista eu dou aqui ainda quando eu começo e quando eu tiver lá em cima participando desse programa da televisão eu vou te chamar pra você entrevistar tá gravado tá gravado aí viu gente tá gravado saiu da da boca dele aqui viu tá gravado podem ter em contato comigo e falar assim ó o vídeo tá lá gente um grande abraço pra todos vocês de Goiás de todo o Brasil aí que acompanha a gente acompanha o meu canal acompanha o canal dele aqui Valdemirinho né parabéns um grande abraço pra todos vocês Deus abençoe